E as exportações do agronegócio movimentaram quase 15 bilhões de dólares em abril, com destaque para as compras da China. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a exportação do agronegócio, referência ao mês de abril, agora passado, de 2022. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, pela nossa equipe de produção. Então, o que nós podemos ver nessa arte que nós compartilhamos com você a partir de agora? As exportações totais de abril chegaram a quase 29 bilhões de dólares, 28,9 bilhões, sendo que o setor de agronegócio representa mais da metade, em torno de 50%, com 14,86 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados, então, foram o complexo soja, com destaque para o grão, sendo que o complexo inteiro chegou a em torno de 8 bilhões de dólares. E nós temos também o setor de carne bovina e de frango. Foi um setor que se destacou pelas suas grandes exportações nesse mês também de abril. Qual o principal destino, então, que nós temos? A China se torna o nosso principal destino em torno de soja em grão, com 65,6% total exportado. Já a carne bovina, a China, então, compra ou é responsável por 61,3% das exportações brasileiras. Outros destinos que a gente poderia destacar na carne bovina, os Estados Unidos e também na carne de frango, nós poderíamos mencionar o mundo árabe e, em particular, Emirados Árabes Unidos, que também tem se destacado bastante. A União Europeia e os Estados Unidos lideram nas importações de café, cujo produto teve uma grande valoração no mercado nacional, em torno de 40% desde 2021. Essas são as informações que nós temos para você e continue conosco e tenha um ótimo dia.